Chufala, Arlando! Opa, ele fora Cláudia! Pera! Em 2019, vem a ver pela casa, Serinho, vai ter 2020. Aí, onde ele que o Fiaverde é, Sereno, faz 3.017. Ele passou a palma da campanha do Nó. Veio que ele pegando o bandinho que vem aí. Fica ligado, Serinho. Onde ele que o Fiaverde é, Sereno, faz pela paz. Olha, vai! O Daniel São Maiorima tá lá nos Estados Unidos assistindo ao vivo. Aqui eu só acompanho, o vivo! E ficamos diretamente aqui na Serba do Ceará, que vem ao do canto. Tudo isso. Você acompanha na voz do Paraíbano, Juca Locutor. Siga-me no Instagram, fique por dentro Por andar, passei por andar, andarei Aí, Baldinho, Baldinho, vai, aquele que desce Vem aí, vem, Serinho Vem pra cá, Andressão Feitosa Aí, Baldinho, desce, no trabalho, vai, escapuliu Boilhá, Baldinho Boilhá, meu véi Retorno Aí, em 2020, que vem, agora ele fez, trouxe o véi Desce, vai, foi A equipe da Fazenda Barreiros, vai, desce, na 320 Ele passou a volta, tá confiando, não, o trabalho Foi feito, dá dupla, vem, agora, pra ser, pra ser, Andressão Aí, Serinho, desce, no pé Abravar, chefe, na canhota, Serinho Segura, meu véi 3.030, já, 3.030, fica ligado E hoje, tem Zé Cantor, tem ele Júlio Viana, também tem Lagos, chão, pra ser, nada Aí, Andressão Feitosa, ela passou a volta Vem, Sinto Depósito, que vem aí Aí, Andressão Feitosa, descendo, vai pra Faixa, Andressa O Macarrão Queiroz, fica ligado Dobre, vem, vem, abençoamento, a Dobre, vem, vem, foi Aí, Sinto Depósito, vai, aquele que desce, ele vai, passa a volta Vem, Andressão, que vem aí Cid descendo, vai pra faixa, Cid 3.030, 3.021, 3.030 Aí, Andressão da corte, é o Váquio que vem, agora, pra deixar passar, retorno Retorno pra Andressão, vem, Macarrão Aí, Macarrão Queiroz, é o Váquio que vem aí Aí, vem, foi, somente, o Previo, 3.009, fica ligado Matheus Patrica, 3.008 Aí, Matheus Macarrão Queiroz E, presentando, é, fica, nós, equipe, representando a Baixa do Rio Grande do Norte Vá, 3.007, vem, vem, abençoamento Aí, Macarrão Queiroz, descendo, pra faixa, leva o fute, a carga, Macarrão Aí, vai, Matheus Patrica, que vem, Breminha 3.008 Aí, pra cá, fica ligado, Breminha, Loiroel Aí, vem, abençoamento, o Váquio que desce, ele vai, passa a volta da corte, o Vá, 3.009, descendo Aí, Matheus Patrica, que vem aí Vem, abençoamento, descendo, vai, pra faixa Aí, vai, abençoamento, tá, Bahia Atenção, Cosma, atenção, Cosma E, bate, vira, que gosta Aí, Matheus Patrica, que vem, abençoamento, vai, vai, vai Aí, o representante da Vento, de Farmação Francisco Aí, 3.008, descendo, Vigual Fica ligado, Vitor Dalmaia, movimento, abençoamento E, Nato Leite, vença o Renato Aí, Matheus Patrica, que vem, abençoamento, vai, pra faixa Aí, vai, abençoamento, vai, pra faixa Aí, vai, abençoamento, vai, pra nós Aí, o Vagre, Gael, que se apresenta, ele vai, trouxer Aí, 3.008, desce, ele vai, passou a volta Com o Bruno Vitor Dalmaia, que vem, agora E, Nato Leite, vem, a sobra Aí, o Vigual, descendo, vai, pra faixa Retorno, produtor Aí, o Vagre, que se apresenta, ele vai, vem, do Maranhão Ele vai, trouxer, vai, desce, vai, foi Aí, 3.002, descendo, Vitor Dalmaia E, apresentando, LPS, Frutas A sua volta, vem, Renato Aí, Vitor Dalmaia, descendo Aí, desceu, 3.002, vem, agora Renato Leite, vem, a 3.003, que vem, aí Renato Leite, se apresenta, ele vem, do Maranhão O Vanderlei, para vir, a 3.004 Volta, ele, equipadora, para vir, para volta Rodrigo Agora, tem, a passar, tem, a correr Aí, Renato Leite, o Vagre, que desce, Renato Foi, veloz, o Vagre, vai, ganhando espaço Vai, rompendo, vai, partindo Parou Foi, 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 sim, bora Vagre, que vem, a 3.004, vem, que ligado O Vagre, volta, ele Rodrigo, o Vagre, para vir, a 3.007 Tem, botinho, para vir, botinho Aí, Vagre, do Maranhão, o Vagre, que desce, Renato Aí, Vagre, do Maranhão, o Vagre, trouxe o Vagre, até ser, vai, voe Aí, a 3.004, o Vagre, para o retorno Vagre, volta, ele Lovadinho, para vir, a 3.001, 19, Vagre, que ligado Vagre, só, para vir, Serinho Aí, Vagre, do Maranhão, o Vagre, trouxe o Vagre, vai, voe Aí, que me dá, velho, até ele, equipadora, para 3.005 Vagre, vai, defiar, passar, defiar, correr, uma vez Tem que, defiar, passar, viu Tem que, defiar, correr, vendo aí Doze, já Aí, Vagre, do Maranhão, o Vagre, que desce, apresentando O Aras, Bruno, de Miguel, equipe da Vagre, da Vagre Vagre, da equipadora Aí, 3.005, aí, Vagre, Rodrigo Aí, Vagre, cuida, sendo Rodrigo, Vagre, Vagre, do Maranhão, fique ligado Vagre, do Maranhão, o 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 V Vem que vem aí, Aressão Francisco, fica ligado, o Seninho prevê a 3.020. Lucidinho do Depósito prevê a 2.106, movendo na adesão da coxa. Lua Macarrão, o Queiroz, fica ligado, prevê. Aí o Bordinho descendo, o trabalho foi feito, o Vá, 3.019. Aí pra baixo, o Eferma na canhota, Bordinho. O Seninho que se apresenta, o Eferma na 3.020. Ele vem o 3.020, o Vá, vai, vai, vai. A equipe tá fazendo barreira, os descendo, ele vai na ponta do protetor, ele vai, passou a volta, compre o nó. Incidinho do Depósito, o Vá, que vem aí. Aí o Vá, que no Seninho trabalha bem feito, ele vai para a baixa, o Eferma no sentido da canhota, Seninho. Olha, boa. Somente o Vá, para o próximo, a Adesão, até a 3.030. Quem tá da 3.021, 3.030, Vá, vai, vai. Aí o Vá, que no sentido do Depósito, o Vá, que vem da manhã, o Eferma, trouxe o Vá, desce, vai, vai, vai. Aí o 2.106, descendo, em nome de Fortaleza, em Valcena, descendo, ele passou a volta, Vá, para a Adesão. Aí o Cidinho do Depósito, o Vá, para a parte, descendo. Olha, boa. Aí o Vá, que no sentido do Vá, para a parte, descendo, Vá, para a parte, descendo. O Vá, que no sentido do Vá, para a parte, descendo, Vá, para a parte, descendo, Vá, para a parte, descendo. Vitor Dalvaque vem aí. Alô Vanderlei pra vir. Raí, Joel descendo, vai pra baixo. Valeu, boi. Chovei pela Copa, Leta ainda. Agora vem Vitor, Vitor. Aí vai aquele que se abre, certo. Ele vai vendo o Mariano Malador, vai no Mariano Malador, vai no Mariano Malador. Vai 3.014, vai na TV a passar. Vai, boi. Aí vai aquele que desce, vai no Vanderlei. E vai para o Marcelo de Orlando Oliveira. Vai 3.014, ele passou a volta. Vai pra baixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E em 2016, descendo a equipe da Sato de Fortaleza, em qual será? E em 2016, descendo o Cid. E a adição da coxa, quem vem agora? Aí, Cid do Depós. 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 Cid do Depós.